Um final cheio de luta, um desfecho misterioso com o Crazy fora da prisão e muitas teorias pra uma sexta temporada. Gente, a quinta temporada de Cobra Kai foi insana e eu devorei ela, imagino que vocês também devoraram. E todos estamos sedentos pra conversar sobre aquele final e sobre uma sexta temporada. Então este vídeo vai ser destinado a falar sobre o final da quinta temporada e algumas teorias pra sexta. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de já clicar no botão do like que é muito importante e isso ajuda a este amigo. Também clica no botão de se inscrever que aí você recebe próximos vídeos de série de filmes. E claro, vai lá embaixo nos comentários me contar o que você achou desse final de temporada e suas teorias. Esse último episódio da quinta temporada de Cobra Kai foi foda em muitos níveis. E eu não sei o que vocês acharam, mas pra mim esse episódio teve uma das melhores sequências de luta de toda a série. E olha, Falcão arrasou. Só precisava destacar isso, porque eu adoro ele, ele não teve destaque na temporada, mas ele arrasou quando ele apareceu. E essas lutas foram o grande motivo pra esse final de temporada ser um dos melhores de toda a série. Tivemos o Chosen e o Silver lutando e o Silver cortando o Chosen com a espada. E eu achei que o Chosen ia morrer, eu já tinha ficado mega preocupado, já tava começando a ficar chateado. Principalmente porque o Silver foi muito desleal nessa luta, mas ainda bem que o Chosen tava vivo e bem no final das contas. Então assim, olha, essa temporada, pra mim o Silver foi um dos vilões mais detestáveis da série. Nem o Chris me fez sentir tanta raiva igual o Silver, não sei vocês, mas foi um dos melhores vilões. Enquanto isso, a gente também tava vendo o Johnny apanhando, mas a foto do bebê dele acaba caindo. Ele olha pra foto, isso dá um gás pra ele, então ele bota pra foder, bate em todos aqueles merdinhas. E essa cena do Johnny se tornou ainda melhor, porque primeiro, tivemos um dedo decepado e segundo, o Mike Barnes finalmente reapareceu e salvou o Johnny da morte certa. Então o Mike teve uma grande importância nessa temporada, não dá nem pra gente falar que não teve, porque teve, salvou a vida do Johnny. Já no Enredo dos Jovens, nós vimos a luta dos bonzinhos contra os Cobra Kai. E essa luta aconteceu dentro do Dojo do Cobra Kai, enquanto o Demitri e o Falcão estavam tentando pegar a filmagem ali do Silver, falando que ele pagou o juiz do All Valley pra Tori ganhar. E essa cena foi ali repleta de uma luta frenética, com todo mundo se unindo. O lado ruim tava ali lutando pelo lado ruim, mas o lado bom tava muito forte, tava unido, tava trabalhando em grupo. Tanto que eu fiquei muito feliz em ver que eles usaram a técnica que o Choza ensinou pra eles, né, aquela técnica de proteger o ovo. Isso foi muito lindo, sabe, o trabalho e a equipe deles, e foi só uma pena que nesse final o bafo de pica acabou indo pro lado do mal, né, então... Fazer o quê, né? Eu já esperava alguma reviravoltinha, e foi a dele. Também o povo chamado de bafo de pica é complicado. É que o nome pega, sabe, é sonoro. Mas o grande ponto-chave de toda essa luta final foi a luta entre o Daniel e o Silver. Eu me arrepiei muito na cena onde a gente vê os flashbacks do Daniel aprendendo as técnicas com o Silver no passado, ele usando as mesmas técnicas pra derrotar o Silver. E ele derrotou o Silver na maior facilidade, sabe? Essa cena foi deliciosa, e um complemento melhor ainda foi ver o Silver sendo detido pela polícia. Ainda nesse final, nós vimos a Sam e o Miguel ficando juntos, assim como a Tori e o Rob. Então tivemos um final feliz pros nossos dois casaisinhos. Já o Arraia também apareceu nesse final, mas eu não gosto muito dele. Pra mim, ele é um traíra, vai continuar sendo um traíra. A série tentou dar uma reeleição pra ele, mas não rolou muito comigo. Eu até achei a cena de luta dele ali, né, nesse finalzinho bem hilária. Nada demais, mas assim, deu pra dar uma risadinha. E eu pelo menos vou dar ali um ponto positivo pra ele, por ele ter ido falar com a polícia e contestar ali a prisão do Chris. Mesmo que também o Chris não mereça sair da prisão, ele ainda vai tentar falar pra polícia que ele tava tipo... Ah, eu estava sobre pressão. E já que falamos do Chris, esse final foi inteiramente dedicado a ele. Já que ele armou um plano pra fugir da prisão, e ele conseguiu fugir. E esse final aí, dele andando, né, dele saindo da prisão... Eu não sei o que vocês sentiram, mas na minha cabeça não passa ali que ele vai ser um vilão novamente. Pelas conversas que ele teve com a terapeuta ali, da prisão, eu senti que ele vai tentar se tornar uma pessoa melhor. Então a gente pode ter uma redenção dele na próxima temporada. A série não ia colocar aquela conversa longa com os fantasmas do passado dele pra nada. Na minha perspectiva, colocaram as conversas, colocaram tudo isso daí pra mostrar muito que ele tava realmente tentando mudar. Gente, a gente até teve um CGI horrendo, da cara do Johnny toda estranha lá, com ele jovem. Aquilo foi horrível, eles não iam colocar uma coisa horrível igual essa se não fosse pra dar uma redenção pra esse personagem na próxima temporada. Então pra mim, o Chris não vai ser o vilão. Mas me conta aí, o que vocês esperam que vai acontecer no enredo do Chris na próxima temporada? Coloca aí nos comentários, porque a partir deste momento começaremos as teorias para a sexta temporada. Eu separei algumas teorias pra falar nesse vídeo e essas teorias não são tão grandiosas quanto eu queria. Por quê? Porque eu tô trabalhando em outras teorias um pouco melhores, um pouco mais uau, pra trazer em um vídeo só de teoria. Então, já quero que até que vocês deixem a de vocês, porque vai que eu faço um vídeo lendo a teoria de vocês. Então, enche os comentários lá. A primeira teoria envolve o torneio Seikai-Taikai, que vai ser ali, provavelmente, o grande torneio da sexta temporada. Eu sinto que o Dojo, do Daniel e do Johnny vai concorrer nesse torneio. E também eu sinto que o Cobra Kai pode concorrer nesse torneio, tá? Eu sei, eu sei. Pode ficar meio confuso, porque no final das contas, ali a gente viu que o Cobra Kai não tá com a imagem muito boa. Já que o Falcão e o Dimitri subiram aquele vídeo mostrando que o Silver pagou pra Thor ganhar o torneio. Mas, gente, a gente tem que lembrar que o Silver é endinheirado. E quem tem dinheiro move montanhas. Então, pra ele apagar aquele vídeo e fingir que nada aconteceu, deve ser muito fácil. E, ainda mais, ele deve pagar pra sair da prisão. Então, ele não vai ficar detido por muito tempo e ele vai querer acabar com o Daniel e também com o Johnny. Então, na sexta temporada, Silver vai voltar. Eu, pelo menos, acho isso. E se o Silver voltar, isso quer dizer que o Cobra Kai não acabou e vai continuar ali, sendo o Dojo do mal. Então, ele vai ter que arranjar novos alunos, óbvio. E também não dá pra ter a série Cobra Kai sem o Dojo Cobra Kai, né? Isso seria meio estranho. Já sobre o Crazy, ele fugiu da prisão no final da segunda temporada. Mas, como eu já disse, eu não acho que ele vai ser um vilão. Isso tá muito batido. Eu sinto que eles vão fazer uma redenção acontecer pra ele na sexta temporada. Com ele rebuscando muito do passado dele. E, quem sabe, até enfrentando o Silver. Vocês podem anotar aí. Porque eu tô sentindo que vai ter um embate entre o Silver e o Crazy na próxima temporada. Enquanto isso, o Crazy vai ajudar o Johnny e o Daniel ali. Vai mostrar uma nova fase, uma nova era na vida dele. Então, eu acho que esse personagem vai tá mudado. Ou vai ter uma fase pra mudar. Talvez ele comece a temporada do mal e vai melhorando. Na minha perspectiva, isso faz sentido. E ainda falando do torneio Seikai Teikai, eu acho que Julie Pierce pode aparecer nesse torneio. Vamos pensar que esse torneio engloba muitos outros Dojos. Não é os Dojos ali regional, igual ao Vale. Então, isso quer dizer que se a Julie for uma instrutora de um Dojo ali, de outro lugar. Ela pode aparecer nesse torneio. E aí, a gente vai ver o Miyagi-Jagia lutando contra esse Dojo da Julie. E vai ter duas técnicas do Miyagi no mesmo lugar ali. Então, vai ser legal. E eles podem até debater sobre o Miyagi. Ia ser muito nostálgico. Pelo amor de Deus, criadores de Cobra Kai, tragam o Hilary Swank aqui. Que a gente ama ela. A gente quer ver Julie Pierce. E é isso. O filme foi ruim? O filme é ruim. Mas a gente gosta. Então, é isso, sabe? A gente gosta da personagem. E eu também acho que nessa sexta temporada, os jovens vão se encaminhar pra faculdade. Então, a gente vai ver eles amadurecendo ainda mais do que eles amadureceram nessa quinta. Só que eles vão ter que encontrar um rumo pra vida deles. A própria Tori começou a pensar em faculdade nessa quinta temporada, quando ela tava conversando com a Devil Lee. Então, eu tô sentindo que esse vai ser um dos próximos assuntos abordados aqui na série. Porque eles vão ter que tomar um rumo, né? Eles já tão quase virando adultos. Então, eu espero que a sexta temporada encaminhe bem os personagens. E também espero que seja a última. Porque, como eu já mencionei no meu vídeo sem spoilers, eu amo Cobra Kai. Assitira por muitas temporadas. Mas tudo que é bom tem que acabar. E eu quero que acabe no ápice, sabe? Não que decaia pra depois acabar. Por enquanto, essas são as minhas teorias e o que eu tinha pra falar sobre o final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi rápido, mas eu acho que era o que dava pra falar nesse tempo. Vamos ter próximos vídeos de Cobra Kai, porque eu amo essa série e vou continuar falando. Não esquece de deixar o likezinho que ajuda este amiguito. Clica lá no botão de se inscrever se ainda não é inscrito neste canal. E, claro, comenta muito lá embaixo a sua opinião aí sobre o final. E o que você espera pra sexta temporada, que eu quero muito saber. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo pra todos. Até o próximo vídeo. Tchau.